Enquanto a planta não for liberada, D2 mantém o respeito. Essa é uma forma que a gente tem que encontrar para trazer essa discussão da canábis medicinal. Na década de 70, o uso deu um boom muito grande com o turismo, quando a Bricite Bardot esteve aqui. Então a cidade começa a descobrir o seu viés de turismo, independente do sol e praia, com a presença da Bricite Bardot. Daquela época para cá, a gente sempre teve a pecha de que é o município do Brasil que tem mais doido por metro quadrado. Então, isso é um ponto de reflexão. Eu estava conversando com o Eric antes de a gente ir lá fora. Em 1996, quando o Fidel Castro abriu a economia, dentro de uma visão de economia socialista chinesa, ele criou várias alternativas econômicas para o turismo. Então, o que a gente pretende hoje, nessa conversa que a gente está tendo aqui, é exatamente isso. Pegar uma situação que tem uma carga muito forte, use a cidade de Boidão, tem muito maquineiro, e transformar isso em uma coisa saudável, num viés da nossa própria economia. A gente tem que estar disposto a ousar em transformar a nossa cidade num referencial, num referencial de conversa sobre a canábis medicinal, num referencial de uma matriz também econômica voltada para o turismo, para trazer toda essa discussão para a cidade. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que disponibilizaram o seu tempo, ao mim, que tem uma agenda hiperlotada, que na realidade, hoje, é um dia de descanso para todo mundo, e a gente está disposto aqui, pela quantidade de pessoas que estão aqui, de tocar mais essa luta pela cidade. Eu agradeço a cidade, essa oportunidade, agradeço a todos vocês que acreditam nisso. A gente sabe, a gente tem um sofrimento muito grande, o que militou pela esquerda, quanto é difícil a gente peitar o sistema. Então, a proposta é exatamente essa. A gente sabe que a política nacional de drogas está falida, a gente não espera nada do Congresso Nacional. E a gente, apesar dos nossos 65 anos, 70 anos, a gente tem que continuar essa luta. Uma luta que se faz com amor, uma luta que se faz para o próximo. Hoje, nessa cidade, a gente tem um encontro de pessoas que querem resistir, dar uma resposta a um sistema falido, inclusive para uma alternativa de cura. É essa a proposta desse encontro. Obrigado. Eu queria chamar o nosso maior apoiador, várias ações ele já fez na cidade, na questão do petróleo, junto com o Mauro Temer, que na época era o secretário de Turismo. Eu queria chamar o deputado Carlos Mink, que é um deputado que a gente recorreu, porque ele já desenvolve essa discussão a nível institucional, na Assembleia do Rio de Janeiro. Queria chamar também o doutor Eric, que é o advogado, que é uma associação que está nessa luta aí, é um grupo que forma a Abra Cadáveres há mais de 10 anos. E queria chamar também o doutor Favere, que é o nosso palestrante, junto com o companheiro Eric. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar essa iniciativa, Amber, eu já vim dezenas de vezes aqui nos últimos 30 anos, e é a primeira vez que eu venho num debate ligando a questão da canálise ativa com a saúde. Portanto, o uso medicinal da canálise. Nós tivemos aqui fazendo rolha ecológica nas posadas que jogavam esgoto direto na praia, demolindo mansões construídas no topo de morro, ilegalmente, para fazer o parque da Costa do Sol, para discutir ecoturismo, a versão do petróleo, que você bem lembrou. E é a primeira vez que a gente vem debater isso. Aliás, Ander, Búzios é a primeira cidade fora do Rio de Janeiro da capital que vai criar essa associação que vocês estão criando hoje. E já há outras cidades também interessadas, como Niterói, Friburgo. Então, Búzios está saindo na vanguarda como uma cidade que, por suas características planetárias, conectadas, resolveu, então, entrar nesse tema. Bem, eu fico também contente de rever o Ander. Ele falou aqui, nós nos conhecemos numa situação curiosa. Foi há 30 anos atrás, ele era do Sindicato dos Portuários, e nós fizemos uma lei, uma das primeiras que eu fiz, proibindo o Rio de Janeiro de receber lixo químico de outros países. E chegou um navio da Bélgica, que não era de lixo químico, mas houve um acidente com material tóxico e acabou contaminando a mercadoria de dois purões. E alguns marinheiros ficaram contaminados e queriam desembarcar esse material químico no Rio, e tinha tal lei. Então, nós ficamos lá uns 15 dias no porto com os portuários, o Ander era advogado dos portuários, até mandar de volta para Bélgica o navio com aquele lixo químico. Então, nós nos conhecemos também ligado a uma substância, mas dessa vez era uma substância ofensiva que uma vez entornando e contaminando causou a morte de pessoas. Bem, e nos encontramos aqui 30 anos depois.